César Pesadinha Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Seja grisadinha, com brinde os paredões Legenda Adriana Zanotto